E aí, e aí, olha o Vitão, olha o Vitão, cadê a carne, Vitão? É sem carne, hein? Aí, ó, ó, e aí, cadê o Jair, cadê o Jair? Vai vir o Jair? Ó, 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 ó os vagabundos aqui, ó, ó, cadê, 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 já tá valendo já! Já tava roladinho, vagabundo, hein? Se fala pra não ter mãe, não se vê, aí, ó! Gordou um pouquinho! Ah, gordei, pô, tá bom, garante! Eu vi o cara correndo, mas eu consegui, né? É eu, né, é eu, né, é eu mesmo, pô, é eu, velho! Tamo Ronaldinho, pandeiro, tamo junto, rapaziada! Vai ter uma carne aí, mas eu não vou poder ficar! E aí, Ronaldinho? Uma meia horinha só, né, mano? Não tem, nós fica, nós fica! Valeu, rapaz, valeu, Ronaldo, valeu, tamo junto, caralho! Valeu!